Se a riqueza do Brasil fosse uma pizza, essa pizza estaria crescendo todo o ano. A Constituição de 1988 assegurou o direito do povo de receber uma percentagem dessa pizza todo o ano. Esse pedaço assegura saúde e educação gratuita para o povo. Até esse ano, se a pizza crescesse, a fatia do povo crescia também. A PEC 241 quer rasgar a Constituição e congelar o tamanho do pedaço do povo durante 20 anos. Até 2036, a pizza vai crescer, mas o pedaço do povo iria continuar do mesmo tamanho. O pior é que até 2036, o Brasil vai ter mais de 20 milhões de pessoas para dividir o mesmo pedaço de pizza. A PEC 241 diz ainda que se em qualquer ano o ministro da Educação ou da Saúde gastar mais do que esse pedacinho, os professores e médicos ficam proibidos de receber aumento ou reajuste salarial. E as escolas, universidades, hospitais e postos de saúde ficam proibidos de contratar médicos e professores. A saúde, que precisava de mais investimentos, vai acabar com menos. A educação pública, que precisava de mais e melhores escolas, vai acabar piorando. O presidente Temer diz que o pedaço do povo estava muito grande e, por isso, tem que aprovar a PEC 241. Mas sabe qual foi o verdadeiro tamanho do pedaço do povo em 2015? Apenas 8%. Cortou-se a pizza em 12 pedaços e o povo ficou com 1. E, na verdade, todo ano a saúde e a educação têm ganhado mais ou menos esse pedacinho. Você deve estar se perguntando, e o resto da pizza? Claro que o governo tem que pagar os salários dos funcionários ativos, dos aposentados, e fazer investimentos em infraestrutura, como estradas, portos, etc. Mas o que o Temer não te diz é que quase metade da pizza vai para pagar juros e amortecimento da dívida interna do governo. Mas o governo paga para quem? Para quem tem dinheiro para emprestar para o governo. Ou seja, o Temer quer economizar com a saúde e a educação dos pobres para pagar a dívida do governo com os ricos. Uma outra saída para a crise poderia ser, em vez de economizar nas despesas, conseguir que entrasse mais dinheiro para o governo. Mas aonde conseguir mais dinheiro? No Brasil, os milionários e bilionários pagam o mesmo imposto de renda do que os professores, médicos e todos os demais assalariados. Então, por que o Temer não faz uma PEC para cobrar mais dinheiro dos ricos? Porque são os ricos que estão dominando o Congresso, o Senado, os Estados e as cidades mais ricas do Brasil. Conclusão, a PEC 241 tira dos pobres para dar para os ricos. O pior é que a PEC 241 pode ser aceita sem que a maioria saiba da verdade, porque a Rede Globo e a mídia em geral não apresentam os fatos reais para o povo. O que fazer? Que tal começar promovendo um abraço às escolas, universidades, hospitais e postos de saúde públicos perto da sua casa? Mas não se esqueça de filmar e botar no YouTube, para todo o Brasil ver. E não se esqueça de escrever para os deputados e senadores, para mostrar a sua indignação. Se o povo não se mexer logo, o Brasil vai acabar em pizza. PEC 241. Conscientize-se. Divulgue. Discuta. Proteste.